Você vai querer ser uma de nós, quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntos somos invencíveis. No trabalho, eu, Mayara, João Nilson e Luiz Henrique falaremos sobre o efeito doble, sua importância e como funciona. Todo mundo enfrenta o efeito doble. Se não fosse pelo efeito doble, hoje não teríamos grande parte da medicina, comunicação por satélite e astronomia. Este efeito é percebido, por exemplo, ao se escutar o som, que é uma onda mecânica, emitido por uma ambulância que passa em alta velocidade. O observador percebe que o tom em relação ao emitido fica mais agudo enquanto ela se apossina, idêntico no momento da passagem e é mais grave, quando a ambulância começa a se afastar. Graças também ao conhecimento deste efeito, é possível determinar a velocidade de estrelas e galáxias, uma vez que a luz é uma onda eletromagnética. Um carro trafega a 20 metros por segundo em uma estrada reta. O carro se aproxima de uma pessoa, para no acostamento, querendo atravessar a estrada. O motorista do carro, para alertá-lo, tem 640 hertz. A frequência do som da buzina percebida pela pessoa parada é aproximadamente... Considera a velocidade do som no ar igual a 340 metros por segundo e não há vento. Então, as opções aqui estão 760 hertz, 720 hertz, 640 hertz ou 680 hertz. Para responder, fiz uma equação. Então, ficou aqui a frequência real. A velocidade do som menos a velocidade da fonte, que está aqui. A velocidade da fonte... A velocidade do som é 340 menos a velocidade da fonte, que é 20. 340 menos 20 é igual a 320. 640 é o dobro de 320. Então, a gente vai dividir aqui. 640 por 320 vai ficar igual a 2. A frequência é igual, a gente vai multiplicar agora, 2 vezes 340 vai ficar igual a 680 hertz, que é a resposta. 680 hertz é a letra E. O efeito Doppler é um fenômeno físico observado nas ondas quando emitidas e efetivas. Por um objeto que está em movimento com relação ao observador, foi atribuído este nome em homenagem a Johann Christian Doppler, que o descreveu teoricamente pela primeira vez em 1842. A primeira comprovação experimental foi obtida por Boris Bale em 1845, uma experiência em que... E que uma locomotiva puxava um vagão com vários profetistas. E que uma locomotiva puxava um vagão com vários profetistas.